Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Prática de atividade física gera vida saudável e com qualidade. Como recorrer das multas de trânsito. Exploração sexual de crianças e adolescentes agora é crime hediondo. Delegacia trabalha na prevenção e proteção da mulher vítima de violência. Programa Jovem Aprendiz ajuda a juventude a entrar no mercado de trabalho. E na entrevista de hoje vamos saber por que é importante praticar exercícios físicos para manter a qualidade de vida. Hoje é quinta-feira, 29 de maio. Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de qualidade de vida. Um dos principais fatores para uma vida saudável é a prática de exercícios. Criar o hábito de praticar atividades físicas regularmente, além de salutar, também traz muitos benefícios à saúde. Em cada exercício o corpo se movimenta, alonga e estimula a circulação. A prática de exercícios é importante durante toda a vida, mas principalmente na terceira idade. A chegar a essa faixa etária ele começa a perder massa e a atividade física ela vem para fortalecer, para melhorar também o equilíbrio, que ele perde o equilíbrio, vai perdendo a força. Então a atividade física ela ajuda nisso, na melhora do equilíbrio, na melhora da força muscular, na interação social, entendeu? Faz o idoso se sentir melhor, melhora na colesterol, triglicerídeo, diabético, reduz a quantidade de remédio, entendeu? E faz o idoso se sentir útil, sentir que num grupo ele ainda consegue interagir, consegue realizar outras atividades, consegue participar de festas, reuniões. Tudo aqui no grupo em que ele está inserido, que é a atividade física. Para manter a saúde, qualquer hábito é válido, até a simples caminhada de 40 minutos por dia. Na Praça Brasil, em Belém, este grupo se reúne quase todas as manhãs. A prática de exercícios físicos aqui na praça, com o professor, acontecem três vezes na semana. Mas para conseguir o bem-estar e uma harmonia entre o grupo, os frequentadores da praça se reúnem muito além disso. Para mim, ajuda muito, porque eu tinha uma solidão muito grande, eu sou de Marabá, eu vim para ficar três meses em Belém, acompanhando uma pessoa que faz tratamento na Santa Casa de Misericórdia. E aí eu não tinha amigos, parentes só, uma irmã e um sobrinho, mas todos trabalham, cada um na sua vida, cada um na sua casa. E a praça, para mim, foi o refúgio, foi a terapia que eu sentia necessidade de ter. A maioria dos praticantes são idosos. Neste caso, a nutricionista alerta para o cuidado com a alimentação antes do treino. O ideal é que o idoso nunca vá fazer atividade física sem se alimentar. Ele tem que tomar um café, no caso dos idosos que fazem atividade física de manhã cedo, tomar café pelo menos uma hora antes. E esse café da manhã tem que ser reforçado com alimentos integrais, como por exemplo um pão integral, que vai dar uma energia que vai ser liberada lentamente no organismo para durar durante atividade física. Frutas, para compor também de forma equilibrada esse café da manhã. Para mostrar que eles sabem da recomendação, uma vez por mês realizam um café da manhã na praça. Reúne aqui, tomo aquele café, né? E para mim, poxa, quando eu não venho aqui, eu acho que eu fico mais doente do que quando eu não estou aqui na praça, né? O momento da prática de exercícios motivou a criação de uma associação dos frequentadores da praça, que trabalha para o bem-estar de todos. Nossa proposta maior é transformar a Praça Brasil num espaço agradável para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nós nos integramos no sentido de conservar a nossa academia, de transformar essa praça, de estar andando junto com o poder público para que ele conserve a praça. E nesse processo a gente vai desenvolvendo momentos agradáveis, entendeu? Momentos de lazer, participam, existem os associados, mas a mesma forma que o associado é tratado, aquele que não é associado também é. Os resultados são reconhecidos pela professora. Com certeza, já saio aqui já pronto, como eu costumo dizer para eles, para encarar a nossa rotina do dia a dia. Aqui é a nossa rotina, muitas vezes é ir para casa, fazer as tarefas de casa, ir no comércio, que como muitos são aposentados, gostam de estar passeando no comércio, shopping. Então isso ajuda muito a se sentir mais disposto. E na entrevista de hoje vamos continuar falando de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Larissa Cristina está com o médico cardiologista Helder Reis para conversar justamente sobre a importância de atividade para se ter uma vida saudável e com qualidade. Não é isso Larissa? Isso mesmo Marcos, e eu lembro que quem está nos assistindo pode participar da nossa entrevista, basta ligar para o 4006-9211. O médico Helder Reis está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas. Helder, eu acho que o principal, como a gente acompanhou na reportagem agora, é alertar as pessoas que praticar atividade física pode ajudar a prevenir as doenças. Sim, sem dúvida Larissa. Uma vida sedentária, ela traz uma consequência devastadora para a saúde, de uma maneira geral. E a doença da modernidade é exatamente isso, é uma ausência de atividade física. A partir do momento que existe uma mudança no hábito de vida da população, de uma pessoa, todas aquelas doenças que elas aparecem em consequência da inatividade, elas podem até aparecer numa intensidade menor. Por exemplo, a pressão alta passa a ter um controle melhor, a pessoa que é obesa consegue reduzir peso, nível de colesterol, da gordura no sangue, do açúcar. Todas essas alterações podem muito bem serem controladas com também o trabalho de atividade física. Então, quer dizer, atividade física é importante para a prevenção e também após. Eu fiquei doente, tive que fazer uma cirurgia, ainda posso me tratar e a partir daí ter uma vida saudável, mudar minha alimentação também? Isso. Esse hábito de vida inadequado, a partir do momento que a gente começa a corrigir, nós chamamos isso de prevenção primária. É o controle do colesterol, é o controle do peso, é sair do tabagismo, é atividade física de maneira regular. Isso traz benefício e traz qualidade de vida. Eu estava vendo na reportagem, tem um grupo da população, das pessoas idosas, que se beneficiam e muito da atividade física. Então, aquela ideia errada do passado que nós tínhamos de que a atividade física não é adequada para a pessoa da terceira idade, pelo contrário, essa concepção já mudou e essas pessoas se beneficiam e muito, tanto do ponto de vista físico, orgânico, como até mesmo do ponto de vista emocional. São bem mais sociáveis, interação com outros grupos. Isso tudo leva a uma qualidade de vida bem mais avançada e com prejuízo muito pouco em termos do organismo de uma pessoa dessa faixa de idade. Agora, é importante a gente ressaltar também, né, Helder, que o importante mesmo é a prática regular. Não é eu fazer aquele excesso de atividade em apenas um único dia da semana ou dois. Não, é eu tentar equilibrar isso. É, esse é um ponto, Larissa, que as pessoas têm uma certa dificuldade em entender. A prática da atividade física, ela só tem benefício se ela tiver uma regularidade, se eu tiver uma sequência de trabalho por um longo tempo. Uma atividade física de uma semana, de duas semanas e um mês, não traz o benefício esperado. Pelo contrário, pode trazer prejuízo para a pessoa. Portanto, a atividade física, ela tem que ter uma certa regularidade para que cause o benefício que a gente espera com essa prática. Helder, o Renato acabou de ligar para a gente, a gente até agradece a sua participação. Ele explica que a profissão dele é repositor de estoque. Então, ele passa o dia inteiro subindo, descendo escadas, carregando caixas. E as pessoas disseram para ele que isso não é uma atividade física e ele não entende por quê, já que ele se movimenta durante todo o dia. É, isso é questão de conceito. A partir do momento que eu realizo o trabalho e gasto energia, isso é um trabalho. Na verdade, a atividade física, ela tem uma certa programação. Um trabalho físico, ele envolve um componente resistivo, que é, por exemplo, fazer musculação. Um trabalho aeróbico, que é corrida, natação, bicicleta. E um trabalho de flexibilidade. Então, um trabalho de atividade física envolve esses componentes. O fato dele, no dia a dia, fazer o gasto de energia, ele realiza trabalho. Se ele não faz nada e faz alguma coisa, isso já é bom. Só que a partir do momento que ele entra num programa de atividade física, ele tem muito mais de benefício do que simplesmente estar carregando caixa, estar subindo escada, descendo escada. É, Aldir, a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto no próximo bloco. Você também pode participar com a gente, basta ligar para o 4006-9211. Marcos, eu volto com você. E por falar em alimentação saudável, durante todo o dia de hoje, os agricultores familiares orgânicos da região metropolitana de Belém participam da Feira do Alimento Saudável. O evento acontece na Secretaria de Estado de Agricultura e tem o objetivo de apoiar a comercialização da produção orgânica do Estado. As feiras semanais de alimentos saudáveis acontecem nas praças Brasil e Batista Campos. O Pará tem hoje cerca de 4 mil produtores orgânicos certificados. E vamos falar de economia. Um produto indispensável na mesa dos paraenses, a farinha de mandioca tem queda de quase 40% no seu preço. Foi divulgado nesta quarta-feira números de uma pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, que constatou que nos primeiros meses de 2014, o produto teve queda de 21,75%. O quilo do produto chegou a ser comercializado a R$ 8,50 no final do ano passado. Já no mês de abril, o produto poderia ser encontrado a R$ 4,60 em feiras e supermercados paraenses. A queda nos preços do produto chega a 40% nos últimos 12 meses. Segundo o DIEESE, os preços da farinha de mandioca têm oscilado por conta de vários fatores ligados à questão de produção, comercialização e sazonalidade do produto. Ainda de acordo com o DIEESE, o preço da farinha deve sofrer novas quedas durante a semana. A Receita Federal em Santarém, no Oeste Paraense, começou a receber as propostas de compra para 44 lotes de mercadorias aprendidas pelo órgão. O leilão será eletrônico. As pessoas físicas ou jurídicas que possuem a tecnologia de certificação digital podem participar do evento. São produtos como pisos cerâmicos, guitarras, violões, peças para motocicleta, filtros de óleo, panos para redes de pesca, agulhas para máquina de costura e jogos de malas de viagens. Os lances devem ser enviados eletronicamente até às 18 horas do dia 10 de junho. A sessão ocorrerá no dia 11 de junho. As informações detalhadas estão sobre os itens leiloados, valores e apostas também estão disponibilizadas no site da Receita. E agora vamos falar de trânsito. Receber multas indevidas é um fato de constantes reclamações por parte de condutores de veículos. Conheça nesta reportagem como recorrer de uma multa. O primeiro passo ao receber a notificação de infração é ir ao órgão responsável pela aplicação da multa. Que pode ser o DETRAN, a CEMOB ou a PRF, por exemplo. E levar os documentos solicitados na notificação. As pessoas que sofrerem infrações de trânsito, elas têm um prazo inicial de 15 dias para se dirigir àquele órgão que está expedindo aquela notificação, apresentando a documentação que vai escrita naquela notificação que ele deve apresentar e alegando suas argumentações, dando entrada, fazendo o questionamento das infrações. As pessoas podem recorrer da multa em 15 dias ao receber a primeira carta. Ou em 30 dias na segunda notificação. Quando a pessoa recebe uma notificação de autuação, o prazo inicial é de 15 dias a contar do recebimento para fazer essa primeira defesa. Ela não fazendo defesa ou perdendo, sendo indeferido, ou seja, seu pedido, ela recebe uma segunda correspondência, que é a notificação de penalidade. Aí, inclusive, vem um boleto e lá ele tem essa opção. Ou ele paga, ou ele paga e recorre, caso ele venha a vencer, ele terá o ressarcimento. Ou então, ele não paga, mas ele faz o questionamento e aguarda o julgamento. E essa é a segunda correspondência, já o prazo é diferenciado. Ele vai até a data do vencimento deste boleto. Em regra, é a partir de 30 dias. O ideal seria que o condutor de veículo não cometesse a infração. Mas é importante ressaltar que todo infrator tem direito à defesa. Todo condutor que sofreu uma infração, que estiver sendo acusado de ter cometido determinada infração, ele tem direito à ampla defesa, usando todos os meios de prova que ele entender, fazendo realmente só observando a questão de documental e também a questão do prazo. Muitas pessoas se equivocam, não observando o prazo, e às vezes acabam perdendo em virtude disso. Às vezes tem, inclusive, boas defesas, mas, infelizmente, por entrar fora do prazo, acabam tendo seu recurso indeferido. Circula na internet a informação de que se você não foi mutado pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses, não precisa pagar a multa, basta convertê-la em advertência. Essa é uma informação correta. No Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 1267 está escrito Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa. Isso significa que há a possibilidade de conversão, não que a multa não poderá ser aplicada. É importante que a pessoa observe os prazos legais e ela observe o que? Ela deve ingressar pedindo a conversão de multa para advertência por escrita, quando ela recebe a primeira notificação, a chamada notificação de atuação. Ela tem 15 dias para fazer essa solicitação de conversão, dar entrada no órgão que está acusando aquela infração, é importante mencionar isso, ela deve ingressar junto àquele órgão correto que está informando aquilo, e após, aguardar o julgamento. É importante mencionar que não é uma obrigatoriedade do órgão, ele vai fazer toda uma análise e se o órgão entender ser mais educativo, aplicação, ou seja, conversão, como tem-se popularmente chamado, ele vai receber essa conversão. Nesta quarta-feira, em Belém, representantes da CELPA, do PROCON e do Ministério Público do Pará assinaram um termo de ajustamento de conduta. A Diretoria de Proteção e Defesa ao Consumidor do PROCON elaborou o TAC após constatar que mais de 30% das reclamações que o órgão recebe são direcionadas à Concessionária de Energia Elétrica do Estado. De acordo com o TAC, a CELPA deve informar ao consumidor, na própria conta de luz, a diferença do valor de conta-consumo e de conta por estimativa. Essa diferença será parcelada ao consumidor no mesmo número de meses em que a leitura foi estimada. O termo de ajustamento de conduta também prevê melhorias nas agências de atendimento e na central telefônica da concessionária. O Tribunal Superior Eleitoral derrubou o projeto de decreto legislativo que anulou a resolução do Tribunal sobre o número de deputados de cada Estado para as eleições de outubro. Com essa decisão do TSE, será mantida a mudança na representação de três Estados. Os Estados de Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul perderão uma cadeira na Câmara Federal. Já os Estados da Paraíbe e Piauí perderão duas vagas. Entre os Estados que ganharão representantes estão Amazonas e Santa Catarina com uma vaga e Ceará e Minas Gerais com duas. O Pará foi o Estado que mais teve acréscimo de deputados com quatro vagas. A nova composição das bancadas foi definida de acordo com o Censo de 2010. Os cálculos levam em conta a população do Estado e a quantidade mínima e máxima de parlamentares. Na última semana foi aprovada a lei que torna o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes crime hediondo. Nossa equipe conversou com a presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente para entender a complexidade deste crime. A infância deve ser respeitada. No Estatuto da Criança e do Adolescente estão previstas punições para agressores, mas abusos e explorações ainda são comuns. A problemática envolve uma conjuntura social. O crime dificilmente é percebido porque, na maioria das vezes, os agressores geralmente estão no seio familiar. A presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente explica que no Pará é possível traçar o perfil das vítimas. As nossas crianças estão cada vez mais expostas à situação de violação dos seus direitos sexuais e reprodutivos. São famílias geralmente pobres, são famílias de todas as regiões do Pará. Não tem uma região com destaque, embora que o Marajó evidencie, mas se você anda no Estado todo, você vê que é um fenômeno do Estado, do país, aliás. E a maioria dos casos acontece dentro das famílias, das casas, praticada por parentes próximos. E isso, para nós, retrata um grande desafio. Como intervir nessa teia de relacionamentos que focam a criança como um mero objeto de prazer. Na última semana, o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes se tornou crime hediondo, com punições mais severas para os agressores. A violência sexual se manifesta de duas formas igualmente perversas. O abuso é qualquer ato de natureza ou conotação sexual imposto pela força física, ameaça ou sedução. Geralmente é praticado por algum membro da família. Já a exploração sexual é caracterizada porque é relacionada pela prostituição, quando geralmente existe a figura de um aliciador que lucra diante do contato da criança ou do adolescente com o cliente. Uma série de fatores podem favorecer a violência, além da condição da pobreza, como questões relacionadas a gênero, étnicas e culturais. Em alguns municípios você percebe que tem muito essa compreensão de que eu criei, eu sustento, eu posso dispor do corpo dessa criança. Mas não é a questão fundamental. A questão fundamental é a sociedade que hoje vê a criança de uma forma muito consumista. Então, de certa maneira, a criança está exposta a todos os aspectos de ser usada, de ser maltratada, de ser desrespeitada, a exposição na mídia. É a questão mesmo da própria família, que não tem essa proteção de evitar certas convivências. É a internet influenciando. São vários fatores que hoje contribuem para esse cenário. Existem redes de proteção que atuam no combate à violência infantil juvenil. Mas a especialista revela que a melhor ajuda vem da denúncia. Cuidar das crianças, orientar, falar sobre isso, não adianta negar. alertá-las e, acima de tudo, denunciando. Tanto o Disque 100, como o 8.1 do nosso Estado. E agora vamos falar de educação. Serão abertas na próxima segunda-feira as inscrições para a segunda edição deste ano do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. E poderão participar os estudantes que tenham feito a prova do Enem de 2013 e obtido nota acima de zero na redação. A inscrição é gratuita e pode ser feita apenas pela internet até o dia 4 de junho. O SISU é o Sistema Informatizado do Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. A seleção tem duas edições a cada ano. Se acompanha ainda nesta edição, a delegacia trabalha na prevenção e proteção da mulher vítima de violência. O programa Jovem Aprendiz ajuda a juventude a entrar no mercado de trabalho. E vamos continuar conversando sobre qualidades de vida, bem-estar e prática de exercícios físicos. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do Sírio de Nazaré. O cartaz deste ano foi apresentado ontem à noite em cerimônia realizada na Praça Santuário. Um dos símbolos da festa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, o Cartaz do Sírio 2014, foi apresentado na noite desta quarta-feira, em cerimônia realizada na Praça Santuário. Cercada por anjos, tendo a imagem de Nossa Senhora de Nazaré em destaque e um oratório ao fundo, o cartaz entrará na Casa dos Devotos com a mensagem de que é preciso aprender a rezar com Maria. O conceito do cartaz foi desenvolvido a partir do tema Ensino teu povo a rezar, com fotografia da paraense Valdamarques e baseado nas manifestações espontâneas de fé do povo paraense. Ao todo foram impressos 900 mil cartazes, 10 mil a mais do que no último ano. Levado para todos os lares católicos do Pará e até mesmo outras partes do Brasil e do mundo, o cartaz é um ícone de divulgação do sírio. Desde o seu lançamento, já estão sendo fixados nas portas das casas dos paraenses que aguardam ansiosos pelo segundo domingo de outubro. E vamos voltar com Larissa Cristina, que conversa com o médico cardiologista Helder Reis, falando sobre bem-estar e qualidade de vida, Larissa. Isso mesmo, Marcos. E a gente começa logo, doutor Helder, respondendo a dúvida da telespectadora Renata. Mais uma vez eu agradeço a participação. Ela disse que ela tem 48 anos e ela queria saber qual é a atividade mais adequada para a idade dela. Seria a corrida, a caminhada, a natação. É possível dar um diagnóstico nesse sentido? Bom, a orientação mais importante, Larissa, é fazer uma avaliação cardiológica. Na verdade, a avaliação cardiológica é para levar com segurança qualquer pessoa para fazer uma atividade física. E eu acho que a orientação mais importante é fazer aquilo que goste. Lógico que envolve uma atividade física, envolve o componente de musculação, aeróbico e um trabalho de flexibilidade. Mas o mais importante é a pessoa escolher aquilo que ela gosta porque ela vai precisar ter uma certa regularidade no resultado desse trabalho. Então, praticamente, aquilo que ela gosta de fazer, fazer com prazer, não com uma obrigação, são as informações mais importantes para que ela escolha a opção do esporte que ela achar melhor. O Rogério, do bairro do Guamá, também ligou para a gente. Ele fala que geralmente os médicos recomendam, antes da prática de atividades físicas, fazer o tal check-up. E ele diz que ao entrar na academia também existe uma certa avaliação física, mas ele acha muito superficial. Ele deve ter um aprofundamento melhor? Bom, a avaliação médica para se fazer liberar alguma pessoa para atividade física é completamente diferente de uma avaliação de atividade física. São duas avaliações completamente distintas com objetivos diferentes. Então, se faz a avaliação médica para se tentar identificar ou não alguma alteração que essa pessoa tenha e se tiver de que maneira ela pode ser a atividade física realizada. Como eu falei para você, a avaliação médica, ela não tem o objetivo de impedir alguém a fazer uma atividade física, mas que se faça atividade física com segurança. Então, daí essa avaliação ser necessária, principalmente nas pessoas acima de 35 anos de idade. Agora, doutora, é importante a gente esclarecer que a prática de atividades físicas não é a única recomendação para se ter boa saúde, para se ter qualidade de vida. Bom, é importante ter em mente que é toda uma estratégia que a gente utiliza no sentido de levar um benefício de uma qualidade de vida. Então, a própria alimentação, alimentação com bastante verduras, legumes, espaçadas em 5 ou 6 vezes durante as 24 horas, atividade física feita com regularidade. Isso, a longo prazo, leva à melhora da qualidade de vida e tem determinadas pessoas que vão se beneficiar muito dessa estratégia de trabalho. Doutor Helder, o Cláudio do bairro do Marisal, ele falou que ele tem inconsciência de que é preciso ter a praticar atividades físicas, também tem uma boa alimentação. Mas ele quer saber se ele pode ter algum suplemento alimentar para que melhore isso. Bom, eu sou praticamente averso à suplementação alimentar se a pessoa tem uma alimentação saudável. No meu entendimento, se a pessoa se alimenta de maneira adequada, ela não tem a necessidade de fazer suplementação alimentar. Obviamente que dependendo da intensidade de trabalho físico, às vezes há necessidade de uma suplementação alimentar. Cada caso é um caso, precisa de uma avaliação da nutricionista para se chegar à conclusão de que tal pessoa precisa de uma suplementação alimentar. Mas, de uma maneira geral, se a pessoa tem uma alimentação adequada, não há necessidade de se fazer uma suplementação alimentar. O Márcio também pergunta agora, ele quer saber a partir de que idade ele deve começar a procurar um cardiologista para fazer esses exames preventivos. Bom, de maneira geral, a partir dos 35 anos de idade, se por acaso na família desta pessoa tiver história de doença cardiovascular, ela pode procurar o médico cardiologista, com uma idade inferior a essa de 35 anos, e procurar realmente identificar se tem alguma patologia, alguma doença cardíaca, e se for o caso, liberar para atividade física. Doutor Helder, eu agradeço pela sua presença aqui no Nazaré Notícias, aproveito para agradecer também a todos que participaram da nossa entrevista, e digo que vocês podem sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para 40 06 9211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutor Helder. O Ministério Público Federal enviou uma recomendação à Secretaria de Educação de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, para que o município recontrate os 70 professores indígenas que trabalhavam na aldeia Mundurucu. Segundo o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Educação tem o prazo de 20 dias para informar sobre o cumprimento da recomendação. A demissão dos professores gerou protestos na cidade. E agora vamos falar da violência contra a mulher. Muito se tem feito para mudar essa realidade. A Delegacia da Mulher trabalha na prevenção, com palestras e campanhas, e na proteção da mulher vítima de violência. Os crimes contra a mulher são geralmente praticados por homens, parceiros ou ex-parceiros da vítima, e são decorrentes de situações de abusos no domicílio, ameaças ou intimidação, violência sexual, ou situações nas quais a mulher tem menos poder ou menos recursos que o homem. Na violência doméstica, as ocorrências mais registradas são de violência psicológica, se retratando através da ameaça, dos palavrões, das humilhações, e da violência física, através das razões corporais. A Delegacia da Mulher trabalha na prevenção da violência doméstica, através de palestras e campanhas. Então a gente estende essas atividades o ano todo, as comunidades geralmente têm solicitado a nossa presença, e a gente vai comparecendo à medida que os ofícios vão chegando. Infelizmente não dá para a gente fazer um trabalho proativo de ir sem a comunidade chamar, porque na verdade nós já recebemos muitos ofícios. Para fazer a denúncia, a polícia disponibiliza diversos meios. Um deles é a Delegacia Virtual. O endereço é www.virtualmulher.pa.gov.br Então nós temos a Delegacia Virtual, nós temos o 180, que agora virou também um diz que denúncia, é um serviço a nível federal, que funciona 24 horas, gratuito. Nós temos o 181, que já é um serviço disponível também de diz que denúncia estadual. Nós temos os telefones do 190, que pode ser chamado em caso de flagrante. E nós temos a própria Delegacia, que é o 3246, é 6803, também que serve para alguma orientação. Além da prevenção, a Delegacia da Mulher faz o trabalho de proteção da vítima. Além desse trabalho preventivo, a Lei Maria da Penha deu um poder maior à autoridade policial no que tange esse trabalho de resolução imediata. Uma delas é a produção das medidas protetivas que são encaminhadas ao judiciário e a partir de então ao afastamento desse agressor. Existe a possibilidade também de um abrigo, nos casos em que a mulher não tem para onde ir, está sendo ameaçada. Então ela pode ficar no abrigo até que essas medidas protetivas sejam decretadas e esse homem seja afastado. Após a denúncia, o papel da polícia é importante para a proteção da mulher. Mas é necessário também que a própria mulher tome algumas atitudes que evitem essa violência. A principal delas é se afastar do agressor. Para todas as mulheres que sofrem violência doméstica, que não se deixem, não se permitam ser violentadas, que denunciem. A Lei Maria da Penha é uma lei muito boa, é uma das três melhores leis do mundo. Uma das três melhores leis do mundo. Então, hoje ela tem possibilidade de romper esse ciclo, mas ela precisa denunciar. Ela também precisa fazer a parte dela, tomando certas medidas de segurança, não aceitando conversas, não aceitando promessas. Porque dificilmente esse homem que está acostumado a agredir, ele vai mudar. Dificilmente. E agora vamos falar da programação junina aqui em Belém. O Portal da Amazônia será a sede do Arraial da capital pelo segundo ano consecutivo. A programação começará no próximo dia 13 de junho, aqui na capital paraense. A fase de inscrições e de sorteios já foi definida. E agora a organização do evento faz os ajustes finais para as apresentações culturais e o concurso de quadrilhas. A Praça Valdemar Henrique, que era o antigo local da quadra junina, agora se tornou espaço para os ensaios dos grupos juninos. A Universidade do Estado do Pará recebe, no período de 27 de maio a 18 de junho, propostas para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Ensino Médio. As inscrições deverão ser encaminhadas via protocolo central da UEPA à Diretoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, o programa visa despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes do ensino médio. Por isso, os bolsistas deverão estar regularmente matriculados no ensino médio em escolas públicas ou privadas aqui no Estado do Pará. Também deverão apresentar relatórios das atividades apresentadas durante todo o programa. O valor da bolsa é de R$ 100,00 mensais. Mais informações no site da Universidade do Estado do Pará, que é www.epa.br. Carolina Guimarães, para o Nazará Notícias. E uma boa dica musical para hoje. A Camerata Olímpia Amazônica, formada por professores e alunos da UEPA, realizará um concerto especial logo mais a partir das 7 horas da noite na Igreja de Santo Alexandre, aqui em Belém. A apresentação contará com peças de Johann Sebastian Bach e Bela Bardock. É um repertório amazônico com obras de Valdemar Henrique, Menelau Campos e Altino Pimenta. O grupo musical foi fundado em abril deste ano, com 14 integrantes, e faz parte de um projeto selecionado pelo Ministério da Educação para integrar o programa de Educação, Pesquisa e Extensão. A entrada é gratuita. Cada vez mais cedo, os jovens estão entrando no mercado de trabalho. Eles buscam independência financeira e acabam adquirindo responsabilidade de um adulto. Trabalhar dentro da lei é possível para os jovens a partir dos 14 anos, dentro do programa Jovem Aprendiz. No ambiente de trabalho, eles se comportam como profissionais. Os jovens aprendizes são treinados para isso, entrar no mercado com conhecimento e capacitação. Carla está apenas quatro meses no supermercado, mas já mostra eficiência no serviço. Eu aprendi a fazer doces, aprendi a atender que eu não sabia, aprendi a fazer salgados, brigadeiro, várias coisas. O trabalho da atendente é supervisionado, bem como dos 43 aprendizes lotados neste supermercado. O trabalho deles é muito importante, eles prestam ajuda no atendimento com clientes, e é muito gratificante para a empresa ter eles como colaboradores também. Para entrar no mercado, o jovem aprendiz deve ter entre 14 e 24 anos, e a prioridade é para os mais novos, entre 14 e 18. Os supermercados são os que mais absorvem a mão de obra dos aprendizes. Neste aqui de Belém, são cerca de 43 jovens que se revezam em mais de 20 setores da loja. E para capacitá-los para terem experiências em todos os setores, eles passam de três a quatro meses em cada local. No setor de avaria, encontramos Alejandro. Aos 17 anos, ele optou por ganhar seu próprio dinheiro. Para ajudar a minha mãe, colocar as coisas em casa, ajudar um pouquinho lá, ser dependente mesmo, de mim mesmo, não ter que estar pedindo para o meu pai, às vezes ele não tem, então é isso. Paralelo ao trabalho de campo, os jovens recebem formação no SENAC. Em Belém, são mais de 1.020 estudantes no programa. É muito importante para eles, porque eles têm essa oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, para as empresas também, de formar mão de obra. E eles acabam tendo muitas oportunidades de serem efetivados ao final do programa. Então é interessante, é uma formação que vai além da formação profissional, uma formação para a vida, aqui a gente trabalha muitos valores, formação enquanto cidadão também. E eles gostam muito, a gente percebe que há uma procura muito grande dos jovens. O tempo de formação varia entre 800 e 1.000 horas de curso. Quem tem entre 14 e 18 anos deve estar estudando. As aulas do programa e o trabalho na empresa variam entre 4 e 6 horas diárias. Desde o início eu tive essa vontade, tive esse interesse de ingressar em uma empresa para obter mais conhecimento e experiência na área de trabalho, como eu nunca tinha trabalhado antes. Os jovens são treinados para atuar em serviços administrativos, supermercados, limpeza e lanchonetes. Desde o início, a formação é concomitante. O SENAC, a entidade formadora, e a empresa oferece a prática. Eles já entram na empresa tendo essa vivência de prática e teoria. A iniciação do jovem no mercado de trabalho está prevista no artigo 428 da CLT e na Lei Federal de 19 de dezembro de 2000. Uma oportunidade para que, aos 15 anos, Paulo Vitor possa mostrar seu potencial e se preparar para o futuro. É uma oportunidade que me deram. Eu estou sabendo aproveitar com clareza, aprendendo mais e aprimorando melhor o meu conhecimento. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!